Ao anunciar hoje a ampliação do programa Farmácia Popular, o presidente Lula deu um passo importante no sentido da inclusão no sistema de saúde de milhões de brasileiros que precisam de remédios de uso contínuo. A análise é do ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. O presidente Lula relançou em Recife um dos mais importantes programas para produzir inclusão social no nosso país. Se trata da Farmácia Popular do Brasil, um programa que começou em 2003, no primeiro governo do presidente Lula, e que incluiu mais de 130 milhões de brasileiros em diferentes modalidades do programa. Desde as farmácias populares até a venda no comércio, nas farmácias de varejo, de um elenco de medicamentos, principalmente destinados às doenças mais importantes que afetam os brasileiros, como é o caso da diabetes, da hipertensão arterial e da asma, por preços bastante subsidiados ou mesmo a custo zero. O governo anterior tratou de desmontar a farmácia popular do Brasil, na lógica da lei do teto, da emenda do teto, que restringiu os gastos com políticas públicas. Isso teve um impacto também muito importante na própria indústria nacional, na indústria de genéricos, na indústria de medicamentos, no emprego e na própria receita do governo. Com a recriação do programa Farmácia Popular, a assistência farmacêutica prestadas nas unidades do SUS não é comprometida. Ao contrário, ela é fortalecida, inclusive com a renovação, com a introdução de novos medicamentos no elenco de medicamentos distribuídos para a população. Mas a farmácia popular do Brasil permite que as pessoas que têm planos de saúde pelo seu emprego, mas que não têm condições de comprar os medicamentos, ou mesmo a classe média, os nossos idosos aposentados, cujo componente, a assistência farmacêutica, tem um peso violento no seu orçamento, possam garantir que terão acesso aos medicamentos recomendados, de qualidade, gratuitamente ou a preços extremamente subsidiados. Por isso, nós temos que comemorar muito a retomada do programa Farmácia Popular do Brasil. O presidente Lula mostra que, de fato, está cumprindo mais um compromisso que ele assumiu com a população brasileira durante o processo eleitoral, num ponto estratégico, já que o item assistência farmacêutica tem um peso muito significativo nos chamados gastos das famílias brasileiras. Você, que compra remédio toda semana ou todo mês, sabe do que eu estou falando e sabe da importância de um programa como esse, não só para a sua economia, mas principalmente para a saúde de toda a população brasileira.